Olá, programa Conexão, começando pela TV Claré. Muito obrigado pela sua companhia e fica com a gente, porque hoje você vai ver uma entrevista especial falando sobre os jovens dentro da igreja e também sobre a Jornada Mundial da Juventude. O Papa Francisco, inclusive, mandou um recado especial para todos que vão participar do evento que acontece lá na Polônia. Tem também mais um depoimento de um jovem seminarista que está no caminho de se tornar um missionário claretiano. E, claro, os eventos paroquiais desta semana. Mas antes, a gente começa falando de um assunto bem triste. Na última semana, mais um atentado terrorista chocou o mundo. Um homem dirigindo um caminhão atropelou uma multidão e também atirou no público que acompanhava a festa de um dos feriados mais importantes da França. 84 pessoas morreram e centenas ficaram feridas. O Papa Francisco comentou o atentado, que foi praticado pelo Grupo Estado Islâmico. Durante a oração do Ângelus, Francisco lamentou o fato e disse que a dor do massacre está presente em nossos corações. O pontífice pediu ainda para que os fiéis rezem, pedindo que Deus desfaça todo o projeto de terror, a fim de que nunca mais nenhum homem derrame o sangue do irmão. E olha, Santa Sé pediu mais ações da ONU contra os crimes de guerra. O observador permanente dentro das organizações das Nações Unidas, o arcebispo Benedito Alza, fez um pronunciamento sobre a reforma do Conselho de Segurança da ONU. A Santa Sé pediu aos membros do Conselho que nunca votem contra um projeto de resolução crível em casos evidentes de genocídio e crimes contra a humanidade. Mas olha, agora a gente muda um pouco de assunto, vamos falar da história de Santo Antônio Maria Claré. O irmão Eli Vaz Diniz fala um pouco do início da congregação e também de como estão os trabalhos hoje em dia. Vale a pena acompanhar a reflexão. Santo Antônio Maria Claré, ao fundar a Congregação de Missionários, disse uma frase profética. Ele disse para os seus cinco companheiros, no dia da fundação da Congregação Claretiana, hoje iniciamos uma grande obra. E foi com esse espírito de Claré que seus seguidores, os missionários claretianos, se espalharam por todo o mundo. E no ano de 1895, mais precisamente no dia 19 de novembro daquele ano, os primeiros dez missionários claretianos desembarcaram nas terras de Santa Cruz, o Brasil. E hoje, por 120 anos a fios, nós, os missionários claretianos, trabalhamos levando a boa nova de Jesus Cristo por esse imenso país. Que nós, missionários, cada vez nos sintamos mais impulsionados por esse espírito de Claré, que é o Espírito Santo, que o inspirou e inspira cada um de nós a levarmos a boa nova do Evangelho. E que o Imaculado Coração de Maria seja sempre o motivo de nosso trabalho missionário por terras brasileiras e por todo o mundo, como era o desejo de Claré ao afirmar a frase profética. Hoje, iniciamos uma grande obra. Que Santo Antônio Maria Claré continue nos inspirando, dando força, disposição, confiança, fé em Deus e amor na construção do seu reino neste mundo. E a partir desta segunda, acontece a Jornada Mundial da Juventude, que neste ano será sediada na cidade de Cracóvia. O número de inscritos é impressionante, mais de 335 mil, de acordo com dados divulgados pela organização do evento. São 187 países que terão representantes na Polônia. E sabe quem está dentro do Top 10? Claro que é o Brasil. A nossa nação é a sétima a enviar mais participantes, com pelo menos 13 mil pessoas já inscritas. O padre Jorge Pinheiro fala deste importante evento. Olá, você que nos acompanha através da TV Claré de Comunicação. Nós estamos, esta semana, vivenciando, juntamente com toda a Igreja Mundial, a Igreja Católica, esse momento na vida dos jovens que se reúne lá em Cracóvia, na Polônia, terra de João Paulo II, Santo João Paulo II, que foi o fundador, o promotor dessas grandes Jornadas Mundiais da Juventude. E nós queremos, como Igreja de todo o mundo, estar ligados a eles, nesse momento de renovação de fé, de espiritualidade, de encontro dos jovens com o Papa, o Papa ouvindo os anseios da juventude, a juventude também expressando a sua maneira de ser, de atuar no mundo. E essa JMJ tem como tema a misericórdia, inspirados no Evangelho de São Mateus, onde se fala das bem-aventuranças, sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. E a misericórdia está justamente para isso, uma proposição da parte de Deus para que voltemos o nosso coração, o nosso olhar àquele que nos ama infinitamente. E nós, jovens que ficamos aqui, nas nossas realidades, possamos, com o nosso desejo, também o nosso anseio, as nossas orações, está rezando pelo Papa, pelos jovens que se reúnem com ele nessa semana. Que Deus abençoe você e toda a tua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Papa Francisco vai estar presente no evento e enviou uma mensagem especial para todo mundo. Cari giovani que Deus abençoe você e do Espírito Santo. esta Sua parola. Beati i misericordiosi, porque encontrarão misericordia. O um grande desiderio de encontrá-vos para oferecer ao mundo um novo segno de harmonia, um mosaico de voltos diversos, de tantas razas, línguas, populares e culturas, mas todos unidos no nome de Jesus que é o volto da misericordia. Obrigado aos béscovidos e aos sacerdotes, aos religiosos e às religiosas, aos fedelos e aos laicos, especialmente as famílias, às quais porto idealmente a exortação apostólica 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 Amoris Laetitia. A saúde moral e espiritual de uma nación se vê dalle suas famílias. Por isso, São Giovanni Paolo II teve tanto a cuore os filhos, os jovens e as famílias. Continuam nessa camada. Cari fratelos e sorelas, te enviando este mensagem como empenho do meu afeto. permanecemos unidos na preguiça. Bem legal, né? No próximo bloco, a gente vai continuar falando sobre a juventude e também sobre a JMJ. Nesta semana, a gente inicia uma série de entrevistas feitas com missionários claretianos durante uma visita da nossa equipe à Capital Paulista. O tema deste primeiro bate-papo será justamente os mais jovens dentro da fé. Fica com a gente que no próximo bloco eu estou de volta direto lá de São Paulo. Tchau, tchau.